Ingrid Ohara chorou durante o fim da manhã de quinta-feira, 29, em A Fazenda 14. A influenciadora desabafou com Débora Albuquerque e Pelémio Flows, que aconselharam a PO a pedir desculpas para Vini Butel após jogar cocô de cavalo nas roupas dele. — Ingrid chorou após Débora pedir para ela se controlar. — Eu não tomaria punição, não faria isso, você tem que controlar a sua raiva e tem que escutar, disse, fazendo a PO a cair em lágrimas e dizer, eu sei, eu vou ouvir. — Não pensei. — Durante a conversa, Ingrid disse que não pensou durante a briga. — Sim, eu não pensei. — Eu tô triste porque todo mundo brigou e eu não pensei. — Eu odiaria se fizessem isso comigo. — Eu tô muito nervosa porque eu tô na roça, perdi a prova, eu fui agir no impulso, estava chateada, com raiva. — Fiquei p asterisco tá com ele também, explicou Ingrid. — Tá tudo bem, só não faça mais. — Nunca mexa com roupa de ninguém, nunca cuspa em ninguém, nunca leve punição de propósito. — Nada que leve o coletivo, porque bem ou mal, você prejudica seus amigos. — Não se faz isso com as coisas dos outros, respondeu Débora. Pelé interviu na conversa e aconselhou a PO, leva isso para a sua vida. — Quando for lá fora, que você agir sem pensar, pode prejudicar outras pessoas lá fora e pode dar uma M asterisco RDA muito maior que uma punição, uma roupa suja, tá ligado. — A ex-Power Capo aproveitou o momento para aconselhar a amiga e dizer que Vini merece empatia dos peões. — Ele sente, mas ele bloqueia nos olhos deles, no jeito dele, igual eu bloqueio. — Mas ele sente, não acha que ele queria chorar, quebrar tudo, questionou e aconselhou. — Então pede desculpas. A atitude dele não revidar mostrou um lado bom dele. Débora ainda completou, ele não revidou, então desculpas são bem-vindas. Pode falar que continuam inimigos, mas por essa atitude, pede desculpas.